Com o objetivo de proporcionar lazer, qualidade de vida, prevenção contra doenças com a prática de atividades físicas, durante a última sessão ordinária na Câmara Municipal, a vereadora Kellen Adriana, do PTB, fez a indicação da construção de uma praça com quadra de esportes, brinquedoteca e academia ao ar livre, na Vila Onalício Barros, Cedera I, zona rural de Parauapebas. Eu creio que nós somos uma ponte de legislativo e ao executivo, população, legislativo e executivo. A importância de nós tratarmos com a melhoria do nosso município. Nós sabemos que é uma comunidade meio afastada, mas também que são moradores do nosso município. Mais que o embelezamento urbanístico da comunidade, a praça terá um grande alcance social, foi o que destacou a vereadora. E essa praça vem trazendo vários fatores, e a gente nos preocupa não só com a família, mas principalmente com as nossas crianças. Porque se a gente consegue agregá-los em fazer esporte, estar ali numa quadra de futebol, brincando, aquele futebol, vai estar podendo sim construir algo especial dentro da sua vida. A população, como sempre, fez questão em acompanhar os trabalhos dos parlamentares de Parauapebas. Joelma Leite, do PSD, fez duas indicações. A primeira, pedindo ao executivo municipal que realize obras de drenagem e pavimentação asfáltica na rua Bom Jardim, no bairro Novo Brasil. E a ideia é que eles façam a recuperação, meio fio e drenagem dessa rua, que é importante, que está causando problemas para os moradores, que acumula lixo, prolifera mosquito, risco para a saúde pública e enche os hospitais. Então, muito melhor garantir a limpeza, a pavimentação e diminuir o fluxo no hospital do que ter esse problema. Já a segunda indicação foi sobre a construção da Vila Junina, um espaço cultural para as atividades das agremiações juninas de Parauapebas, onde poderão desenvolver suas criações e confecções para o Festival Jacatatu, assim proporcionando mais oportunidades aos jovens da cidade. Eles são totalmente a favor. Conversei com o Bil, que é o Carlos Magno, presidente da Liajupe, e ele é totalmente favorável. Também conversei com o Saulo, que é o secretário de Cultura, que é um dos grandes defensores dessa ideia, de poder produzir toda essa indumentária deles aqui, em Parauapebas mesmo, e acredito que é possível sim que isso saia esse ano próximo, esse próximo ano.